Tá com medo, né? Vai, vai. Me ataca, vai. Vai, Katelyn. Isso! Coloca uma armadilha. Que que é isso, cara? Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Estamos no PBE pra testar a nova Aene. Agora o W e o R da campeã foram modificados e ela acaba de ganhar, talvez, o escudo mais forte do LoL. E não só isso. Por conta desse escudo, a gente pode dizer que agora ela tem dano global. Isso porque o novo E da campeã, o novo escudo, reflete dano contra habilidades também. Então se ela toma dano de uma habilidade que foi castada lá do outro lado do mapa, ela consegue refletir esse dano. Ou pelo menos deveria, em teoria. Mas vamos começar pelo começo, cara. A primeira coisa que você vai notar é que a Aene já começa com o stun carregado, tá? Ela tem uma passiva, a Aene, que depois que você usar quatro habilidades, a próxima causa stun, né? Você pode ficar castando o Q, o W, o E, ou o que for que você vai carregando ela. Anteriormente o que as pessoas faziam? Elas upavam o W e começava, sem começar o jogo, já começava a castar pra ir estacando a passiva. E agora você não vai mais precisar fazer isso. A verdade é que já tem um tempo que as pessoas não fazem isso e estão começando com o Q, porque senão acaba comprometendo a lane phase da campeã. Isso por várias razões. Por exemplo, o W tem um longo tempo de recarga, tem um custo de mana elevado, além de ele causar dano em área. Então você não consegue muito bem controlar a posição da Wave. Quando você vê, a Wave tá puxada e o adversário tá frisando perto da torre dele. Então, a partir de agora, nível 1, você já sai com o stun da base. Significa que desde o começo do jogo, assim que chega a primeira Wave, você já consegue pressionar o adversário mostrando que você tem um stun carregado e permitindo a você uma troca livre logo no início da partida. E tem mais, se você faz um invadio com o seu time, você tem agora um stun que é point and click, que isso é muito forte no wall, não tem como os caras evitarem, né? A partir do momento que você encaixou o stun no cara, ele não consegue fugir mesmo se ele flechar. Ele vai flechar, vai se distanciar um pouco e vai ser atordoado. Então o N vai ter uma lane phase mais forte no começo e um invade bem mais forte também. E pode ter certeza que essa mudança sozinha vai ajudar um monte a taxa de vitória da campeã. Para isso, o que mais tá mudando? A N agora vai ter mais regeneração de mana. Aqui a gente tem a lista dos campeões que mais ganham regeneração de mana por nível no LoL. A primeira da lista aqui é a Jink, junto com a Santipike, Rai, Serafina e TK, né? Aí tem alguns campeões que ganham 0.95 por nível e outros que ganham 0.8. Entre eles a N, né? Só que isso tá prestes a mudar porque ela vai assumir aqui a primeira posição, começando a ganhar 1 de regeneração de mana extra por nível. Na verdade, considerando que ela já tem um valor base de 8 de regeneração, ela vai ser a campeã do LoL que mais regenera de todos. Então vamos talvez pra melhor parte da nova N, que é o escudo dela, tá? Eu vou tankar uns mínimos aqui, a gente vai comparar lado a lado a nova N com a N antiga pra ver o quão bom ou o quão ruim ficou esse novo escudo. Vamos interceptar uma wave de minions, eles vão nascer em breve aqui na base dos caras. Como que funciona o wave da campeã hoje? Ela basicamente pode castar nela mesma e ganhar move speed e escudo ou ela pode castar num aliado e vai acontecer a mesma coisa. Eu vou levar você e sua comissão. Ó, ah, ah, sai daqui, Caitlyn. Se por acaso você é atacado com o escudo ativo, você vai dando dano no adversário sempre que ele te acerta. Só que se ele tá com uma habilidade, ele não tem dano refletido. Agora isso tá prestes a mudar. Primeiro que o cara só vai ter dano refletido se ele te acertar uma vez. Na segunda vez que ele te acertar, ele não vai ter dano refletido nenhum, tá? Esse dano foi aumentado. Vamos ver se a Caitlyn quer me acerta. Vai, Caitlyn. Vamos ver os minions aqui então, ó. Eu vou ativar o E. Os minions vão tomar um danão. Você vê que limpou os minions magos, né? E na sequência, eles não tomaram mais dano nenhum. Eu vou ter que ativar o E mais uma vez. Como o tempo de duração da habilidade é de apenas 3 segundos, né? Muitas vezes os caras vão conseguir encaixar 2, 3 auto-ataques. E o que o E novo tá fazendo é refletir uma vez e meia o dano que ele refletia antes, tá? Então só que ele reflete de uma vez só. Então o burst da Annie, mesmo com o escudo, foi aumentado, tá? Acabei de refletir o dano da trap da Caitlyn. Vou refletir mais uma vez. Né? Mas você vê que ela toma dano só na primeira vez que eu ativo o escudo e depois não toma mais. Né? Reflete inclusive, ó. Ela me deu ultimate e ela foi abatida por conta disso. Muito bom. Então agora a gente vai testar se o escudo da Annie consegue mesmo refletir dano de maneira global. Agora é a hora da verdade. A Ash tá aqui no bot. E eu estou aqui na base. E lá vamos nós. Ué, o escudo acabou, velho. Bom, segunda tentativa. Estamos aqui no mid. A Ash tá aqui. Ela vai me ultar e vamos ver se a gente reflete o dano global. Refletiu, cara! Ela ficou com 9 de vida. Então realmente dá certo. Com o escudo novo ela consegue ter dano global. Só que não funciona com todas as habilidades. Por exemplo, pra armadilha da Caitlyn a gente já viu que tem que estar perto. Senão não pega. Agora já pro cogumelo do time funciona. Então não é só porque é armadilha que não vai funcionar. Agora a gente vai fazer um teste um pouco mais fácil que é ver se a armadilha do Jin também pega dano global. Bom, o Jin colocou uma armadilha mais ou menos por aqui. Nesse momento ele tá na base dele. ele tá lá no meio do respawn da base dele. Vou pisar na armadilha e vamos ver se vai dar certo. Não deu! Eu acho que o dano entrou depois que o meu escudo caiu, velho. Acho que parte do problema foi esse. Jin tá ali no cantinho vamos pisar na trap. E não funciona. Cara, contra a armadilha do Jin simplesmente não funciona. agora sim, vai. Não pega. A armadilha do Jin por alguma razão é imune. Agora digamos que estamos jogando contra uma Nidalee Jungle e vamos entrar no mato. Lá vamos nós. E não deu também. Bom, parece que contra armadilhas funciona só contra alguns campeões. Mas e contra o Ultimate do Kartos. O Kartos nesse momento ele tá por aqui nessa região da torre. ele vai ultar e a gente vai usar o E. Lá vai ele. Tomou ali? Tomou, cara. Tomou dano sim. Tomou dano ou não tomou? Cara, acho que não, hein, mano. Então, considerando que o E da N é pra refletir dano contra habilidades e o R do Kartos é uma habilidade tem alguma coisa errada. É o famoso código espaguete. Então aqui a gente compara lado a lado o dano dos escudos. O que a gente consegue perceber é que o escudo novo ele é bom porque ele é eficiente também contra magos e isso vai ajudar muito a N na midlane. Mas ao mesmo tempo contra campeões que dão bastante auto-ataque ou mesmo pra tankar a wave ele acaba sendo um pouco menos eficiente. Em relação a valores o escalonamento da defesa do escudo foi melhorada e também o escalonamento do dano. Então com essa build o escudo novo tá dando 602 de escudo e 368 de dano mágico uma vez por ativação. Enquanto que o escudo antigo tava dando esse valor aí que tá aparecendo na tela pra você. Então em resumo até agora a N virou uma ameaça maior no começo do jogo por já sair da base com stun e também no mid late game por conta dessas melhorias de escalonamento. Agora escudos melhores significam que a N vai poder ser jogada como suporte daqui pra frente? Talvez. Depende de como ela tá indo hoje nessa posição. Então atualmente essa é a N suporte no ouro o elo onde ela está se saindo melhor tá com uma taxa de vitória de 49% ou seja não tá forte. Tenha em mente que normalmente jogando como suporte as pessoas acabam fazendo uma build de dano pra tentar abater campeões tá? Então o foco nunca foi muito escudo jogando de N suporte. Você vê que a maioria das pessoas tá maximizando Q ou W primeiro mas tem um grupo pequeno que tá tendo bastante sucesso o Panduê. Mas não é só a N que melhorou o ursinho dela o Tibers também. Cara o Tibers agora tá muito mais tanque olha a vida desse rapaz aqui 3 e 600 tá? E dependendo da build se eu tiver com outro item aqui dá pra bater 5k de vida com esse campeão quer dizer com esse minion então atualmente a vida do Tibers tá escalando com 75% do poder de habilidade da N então pra cada 1 ponto de poder de habilidade ele ganha 0.75 de vida né? Não é tanto até. As resistências dele também tão escalando então nesse momento aqui ele tá 126 ele tava 126 barra 126 é difícil de abater e a Ratchet buffou também o Move Speed do Tibers que vai de 350 até 400 agora ele tá bem rápido. pra você ter uma ideia o Tibers no último nível ele fica mais rápido do que um campeão com a Bota da Rapidez a segunda bota mais rápida do LOL então vamos comparar o Tibers novo com o Tibers antigo basicamente o Tibers ficou mais rápido mais resistente com mais vida e também tá causando mais dano então a partir de agora o Tibers vai virar um Minion que consegue absorver muito dano acho que dificilmente alguém vai ter interesse em abater ele na TF porque ele tá com muita vida e muita resistência também olha a Caitlyn quanto tempo ela leva pra abater o Tibers e olha a regeneração de vida dele fora do combate isso não é normal né tá de warmog ele então uma das questões que fica é a Anne precisava desse empurrãozinho ela tava fraca então atualmente a taxa de vitória da campeã tá girando em torno de 51% no prata e no ouro e um pouco pior nos outros elos e tanto no top quanto na posição de sup ela não tá muito boa de qualquer forma a melhor build pra ela por enquanto é fazer Luden com chama sombria e Rabadon e dos melhores jogadores de Anne do mundo todo cara só tem um cara no desafiante e um cara no grão mestre isso é um claro sinal que primeiro a Anne não tá funcionando tão bem nos elos mais altos e que segundo talvez tenha espaço pra bufar ela e esse é o rework da Anne se você gostou desse vídeo deixa o seu like e se inscreva no canal tchau tchau tchau